Vou, 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 vou Andar de carro de fogo Como Elias andou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou, vou, vou Mora na cidade santa que o Senhor preparou Não adianta ter camaro amarelo, dó de rão, fiorino Você morrer sem Cristo, você vai pro precipício Nem jato e avião, nem carro plancadão Vai te dar o direito de ganhar a salvação Não adianta ter camaro, dó de rão, fiorino Você morrer sem Cristo, você vai pro precipício Nem jato e avião, nem carro plancadão Vai te dar o direito de ganhar a salvação Vou, 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 vou Andar de carro de fogo Como Elias andou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou, 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 vou Andar de carro de fogo Como Elias andou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou, vou, vou Mora na cidade santa que o Senhor preparou Mora na cidade santa Santa que o Senhor preparou Dez, 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 dez Valeu